E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco mais sobre a vida de Rosa Maria antes da fama, toda a sua história, trajetória pelos clubes e mais. Acompanhe! Rosa Maria Montebeller nasceu no dia 9 de abril de 1994, tendo, portanto, atualmente 27 anos. Ela nasceu na cidade de Nova Trento, no estado de Santa Catarina, cidade que possui cerca de 14 mil habitantes. Ela tem ascendência italiana, além de possuir um bom conhecimento da língua italiana, tendo morado no país por um razoável tempo, por ter atuado nas ligas profissionais da Itália, como veremos adiante. Aos 9 anos de idade, ela ingressou no projeto de formação do Nova Trento. Ela foi revelada por Trau Projeto, que é comandado pela treinadora Vandeca, sua grande inspiração. É importante ressaltar projetos como esse, porque muitas vezes eles chegam na vida de jovens e a mudam completamente. Portanto, seria importante que cada vez mais o governo e as instituições privadas estimulassem esses projetos por meio de apoio financeiro, logístico e demais que se fizessem necessários. Ela havia pensado também em seguir a carreira de modelo, tendo sido inclusive sondada por grandes marcas de moda e agências para atuar. Porém, ela decidiu focar integralmente no esporte devido à sua timidez. Atualmente, ela pode atuar como modelo, principalmente em campanhas relacionadas ao esporte. No que diz respeito à atuação de Rosa Maria pelos clubes no voleibol brasileiro, ela atuou no São Cristóvão Saúde. Em 2013 e 2014, ela defendeu as cores do Almir Campinas. Na temporada 2014-2015, ela defendeu as cores do Pinheiros. Com o Camponesa Minas, ela conquistou alguns títulos, como o do Campeonato Mineiro em 2017, a Medalha de Prata na Supercopa Brasil de 2017, e foi campeã da edição do Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2018, sendo premiada inclusive como a melhor ponteira da competição. Conquistou ainda outros títulos, como a Medalha de Prata no Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2019, e o vice-campeonato da Copa Brasil disputou ainda com o Praia Clube a final da Superliga, que é o campeonato brasileiro mais importante, terminando na segunda colocação. Após tudo isso, Rosa Maria acabou superando muitas críticas e dando a volta por cima, passando a atuar na Liga Italiana, onde realmente se dedicou bastante ao voleibol e evoluiu muito como jogadora. Na sua primeira temporada na Itália, 2019-2020, Rosa Maria acabou jogando pelo Perugia. Ela marcou uma quantidade muito grande de pontos, mais exatamente 382, sendo que a competição foi interrompida pela pandemia do Covid-19, e em seguida Rosa trocou o Perugia pelo casal Maggiore. Após todos esses feitos, Rosa Maria acabou contratada pelo time que é o atual campeão do campeonato italiano, o Novara. Após toda essa grande evolução profissional dela nos clubes, vamos falar um pouco sobre a atuação dela na seleção brasileira, que vem desde a base. Bom, Rosa Maria teve uma grande atuação pela seleção brasileira nas categorias de base. Já em 2010, ela disputou a edição do Campeonato Sul-Americano Infanto Juvenil de 2010, com sede em Kalau, e conquistou a medalha de ouro. Em 2011, na posição de oposta, relembrando que ela atua tanto como ponteira como oposta, e atua bem nas duas posições, conforme já foi dito, inclusive pelo técnico da seleção, José Roberto Guimarães. Ela disputou a edição do Campeonato Mundial Infanto Juvenil em Ankara, na Turquia, ficando na sexta colocação dessa vez. Em 2012, ela voltou a ganhar a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano Juvenil. Na categoria Sub-22, ela disputou ainda a edição do Campeonato Sul-Americano em Popayán, conquistando a medalha de ouro. Disputou ainda a Copa Pan-Americana Sub-23 em 2021, onde conseguiu a medalha de prata. Foi ainda Campeã Mundial Sub-23 em 2015. A partir de então, ela passou a ser convocada para a seleção brasileira adulta, tendo conseguido muitas conquistas também. Em 2017, pela seleção brasileira, ela conquistou uma série de títulos. Inicialmente o do Grand Prix, que é um importante campeonato mundial, e o do Campeonato Sul-Americano sediado em Cali. Além disso, ela também conquistou a segunda colocação na Copa dos Campeões, realizada no Japão em 2017. Uma situação interessante foi que uma imagem de Rosa Maria postada no Instagram viralizou. Ela postou o seguinte, Essa imagem chamou bastante atenção e fez muito sucesso na época nas redes sociais. Rosa Maria passou então dois anos sem vestir a camisa da seleção brasileira, sendo sido chamada em seguida pelo técnico José Roberto Guimarães para a Liga das Nações em Rimini, na Itália, tendo aceitado a vaga. A Liga das Nações foi uma competição bem importante de preparação para as Olimpíadas, e foi também uma oportunidade para que o técnico pudesse avaliar o trabalho das jogadoras, e escolhê-las para as Olimpíadas de Tóquio, que foi o que aconteceu com Rosa Maria, que foi uma das convocadas. A respeito disso, Rosa Maria falou o seguinte, Voltar a jogar como oposta me fez sentir totalmente capaz de novo. Ver que tinha muito o que realizar e crescer, acertar e errar. Acho que vários fatores fizeram isso acontecer. A mudança de posição, a curiosidade de conhecer um país novo e sua cultura, a sede de aprender tudo novo foi o gás que estava faltando, disse ela. Rosa Maria conquistou então a medalha de prata na Liga das Nações, e iremos falar agora um pouco sobre o desempenho dela nas Olimpíadas de Tóquio. Acredito que as Olimpíadas de Tóquio foi realmente um dos grandes ápices da carreira de Rosa Maria. É realmente um momento de grande visibilidade para o vôlei. Então assim, principalmente no jogo contra a Rússia, nas quartas de final, ela fez uma partida fantástica. Em todos os fundamentos, destacou muito no número de pontos. E assim, a consequência disso nas redes sociais foi imensa também. O número de seguidores dela aumentou muito, sendo que ela conquistou agora, após o fim das Olimpíadas, a incrível marca de 1 milhão e 100 mil seguidores nas redes sociais. Então, ela acabou conquistando junto com a seleção brasileira a medalha de prata, tendo disputado a partida final com os Estados Unidos, que ficou com ouro. Mas acredito que realmente foi um ápice de um trabalho que vem de muito tempo, e que ainda tem muito a crescer, né? Ela ainda tem a possibilidade de disputar mais Olimpíadas, e todo o reconhecimento do trabalho que foi realizado por ela durante todos esses anos, a grande visibilidade que ela alcançou, os números nas redes sociais, a forma como ela é querida pelo público. Então, tudo isso é algo realmente muito satisfatório para o atleta, e acredito que ela ainda vai ter muitas alegrias para dar para o Brasil e para a seleção brasileira. Então, pessoal, foi isso. Obrigado por assistir. Comentem aí embaixo. Obrigado e até mais!